Tá gravíssimo Lucas Motovlog, que honra Porra, carrão, mano, tamo junto Pode nem parar porque eu tô nas entregas É nóis Encontramos o Lucas Motovlog, galera Não posso nem parar porque senão Dá erro aqui Vamos lá É aqui, meu Deus, é não Acho que é na última ali É na última aqui, ó É por aqui Vamos nessa Primeira entrega do dia, galera Essa demorou pra caramba pra tocar Tô agendado Mas a tarde não tem tocado tão bem pra mim, não Saca? Então Tô preferindo rodar mais à noite Pra você ter noção É agora Hoje, né? Hoje é sexta-feira É o segundo dia da semana em que eu tento rodar à tarde O resto eu já coloquei tudo pra noite mesmo Se ligou? Porque aí de noite já Mano, deu seis horas Eu agendo das seis até as onze da noite Deu seis horas Já começa a tocar Ih Vou tentar dar uma chegueira aqui Porque Porque já tá Henrique, que honra, meu mano Eu vejo o cara da galorinha ali Tá com a Evoque, né? É É, a Evoque Porra, o bicho não para não, viu? Tava lá na vila Tava, tava Tá aí, olha a bozinha dele Vai não, aí, maninho Oxe, que onda, mano Já volto, galera Só coloquei aqui no chão, galera Porque não é alimento, né? Produto de limpeza e tal E eu tava sem apoio aqui Senão eu ia colocar em outro lugar Mas não recomendo que faça isso, tá? Se não tem muita bactéria A gente não sabe quem Se crianças vão tocar nessa sacola Então Não recomendo Vamos lá Rua da Moeda Pra esse endereço que eu tô indo Quase não tem lugar pra estacionar Porra, o EZ tá muito bugado, velho Vou indo e vou tentando Ajeitar isso No percurso Porque tá Tá fogo aqui, viu? Dá um adianto aqui Olha o bug, galera Olha o bug Tá vendo só Fica na tela Mas não Não abre, mano Caramba Fica que eu vou tentando deduzir aqui Onde é o caminho Onde é o melhor caminho Chegar lá Eu sei Mas Ó, já não sei se era pra entrar por aqui Bora, Waze Por favor, cara Vai, Waze Pelo amor de Deus Dá um sinal de vida Caramba Caramba Vou parar ali Colocar no Maps, galera Porque Waze tá dando muito problema, cara Tô com internet Tô com internet e ele tá Com esses probleminhas Olá, querido, irmãos, galera Galera, já quero pedir pra vocês que deixem aquele like pra fortalecer nosso trampo, falou, tá? Vocês não sabem o quanto ajuda, mano. Pra fortalecer o trampo de algum youtuber, tá, que vocês gostam de acompanhar os vídeos, não precisa de muito, cara. Não precisa de dinheiro pro cara, tá? É só deixar um like, mano. Se vocês tivessem ideia do quanto o like, ele fortalece o trampo do cara, vocês deixavam em todos os vídeos. Sério, até aqueles que vocês não gostaram, tá? Pode dar dislike também, mas se for dar dislike, comenta, mano. Porra, mano. Passei ainda, mas não tem problema, não. Aqui eu não vou passar, não. Aqui eu vou esperar. Até porque eu tenho que colocar aqui o endereço, né? Vamos lá. Rua da Moeda, 121. Meps, cadê você, meu filho? Vai, mano. Tá muito lento, muito lento, cara. Vai, 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 Meps, por favor. Ai, graças a Deus. Consegui, consegui. Navelou. Nossa, suei. Achei que não ia dar tempo. A gente já entra aqui, ó. Eu ia entrar aqui de todo jeito. Mas depois daqui, sinceramente, eu não ia saber... Não ia saber o... O resto do caminho. Vamos lá. Ui, caralho. Pra que essa velocidade toda, minha filha? Vamos lá, galera. Vai dar tempo de chegar. E, graças a Deus, eu vou ficar aqui no... Perto do centro, né? Do Recife. Aqui tem mais restaurantes, pá. Eu só não gosto de vir fazer a entrega aqui porque... Tem muito pouco lugar pra estacionar. É tudo zona azul. É uma onda, véi. Vou abrir aqui, ó, a viseira, porque tá um calor danado, véi. Tá ligado? Tem muito pouco lugar pra estacionar. Mano, tô cheio de projeto pra estacionar, família. Cheio de projeto, mano. Coloquem nos comentários. E eu sou um cara, assim, que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém com sonhos, tá ligado? Por mais simples que seja. Tem gente que tem sonho de sair da casa dos pais. Mesmo que isso é pra morar de aluguel. É uma conquista, tá? Hoje eu moro de aluguel. Mas a independência de você conseguir sair da casa dos pais é algo a... a ser parabenizado. Saca? Então, independente de qual seja o sonho, cara, eu vibro quando eu vejo alguém com sonhos. Então, coloquem aí nos comentários, galera, quais os objetivos de vocês pra 2023. É trocar de moto? É concluir algum curso? É abrir o próprio negócio? Se ligou? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir porque eu piro nessas ideias, mano. Desde que... Ah, não. É ali. 30 km por hora ali, ó. Nunca vi isso na minha vida. Um radar de 30 km por hora. Pra que isso, cara? 40, já não tá devagar, não. Ó, 22. 30, 30. Ó, 30 desfilando aqui, ó. Vamos lá. Quando... Quando eu chegar ali, eu vou tirar o Waze do automático aqui. Porque toda vez que toca alguma entrega, já cai direto pra ele. quando eu... Ó, e é cheio de flanelinha aqui, ó, família. Alguns não... cobram, né? Motoboy, né? Mas... Não... Chego a arriscar, não. Ih, caramba. É uma cratera. Vamos lá. Um... Um, dois, um. É aqui, ó. Dali, cheguei aqui. Cobrar, não. Aê, tá pago. Tem uma... Ó, tem duas câmeras bem ali. Só pra pegar você no vacilo. Eu já faço o quê? Já deixo aqui, ó. Ai. Ai. Nossa. Fui inventar de ir pro crossfit ontem, galera. Porque a Juliana... A Juliana me obrigou a ir. Tô quebrado, velho. Quebrado. Nossa. Já volto aqui, galera. Deixa eu ver se tem campainha. Pronto, galera. Finalizei aqui. Caramba. E é isso. Ficar pronto pra próxima. Só não sei pra onde eu vou agora. Tem que parar em algum lugar. Vê errado. Vê errado? O senhor tem como falar pelo aplicativo que eu só fico responsável por pegar e trazer. Eu não consigo saber o que tem dentro, não. Aham. Valeu. Vê errado ali. Mas, enfim, né? Eu já entreguei. Não tenho o que fazer. E eu também já finalizei. Geralmente, galera, quando... Quando dá esses problemas, eu... Tento dar um suporte pro cliente, tá ligado? Eu fico lá, tento resolver. Sou pra retornar, eu retorno. Não gosto de retornar, mas... Porra, tô perdidão, velho. Tô perdidão, família. Ó, e o pior é que você não pode entrar em todas as ruas aqui. Aí, tá ligado, família? Só pra retornar, eu retorno. Faço tudo, mano. Mas, já finalizei aqui a entrega, não tem nem o que eu fazer mais. Não tem nem o que... O que eu possa fazer. Ó, 650. Aff. Mano do céu. É, eu vou entrar aqui. Eu vou... Seguir aquela mulher pra ver se... Pra ver se vai dar bom. Na verdade, mano... Deixa eu parar aqui pra tentar resolver logo esse lance do... Do iFood aqui. Deixa eu ver como é que vamos lá em Waze. Waze, 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 Waze. Cadê você, Waze? Aqui. Eu vou aqui. Aqui, clico aqui em informações. Eu quero fazer com que ele esqueça, tá ligado? Definir como padrão. Limpar padrões. Pronto. Eu acho que da próxima... Quando o iFood lançar alguma entrega aqui pra mim. Aí eu não vou colocar... Quando eu... Selecionar o mapa, né, galera? Não vou aí... Não vai direto pro Waze. Aí a gente fica de boas. Mano, eu espero que eu não esteja fazendo besteira vindo pra cá, véi. Por que, mano? Essa rua aqui... Ó... Um ponto mais turístico da vida aqui no Recife. Marco zero. Já que eu tô aqui, família, eu vou... Eu vou ficar bem no centro. Inclusive, não era pra eu ter vindo por aqui. Fiz besteira, mas enfim. Vou ficar bem no centro. Vou ficar aguardando por aqui. Galerinha, eu decidi compartilhar aqui uma dica que eu compartilhei já no Instagram. E como aqui no YouTube eu tenho muito mais seguidores, né? Quase o dobro que tem lá no Instagram. Aí eu não. Vou compartilhar aqui também. Talvez entregadores que já tenham mais tempo rodando, já saibam disso. Ou não saibam, né? Não pararam pra perceber. Mas o que que ocorre, galera? O que que ocorre? Você tá... Vou dar um exemplo aqui. Você tá num bairro, tá? Onde não tá tocando muito. E você fica frustrado e tal. E recebe a seguinte informação. Mano, vamos pra tal bairro que lá tá tocando bastante. cara, não cometa esse erro, tá? Não cometa esse erro. Ai. Por quê? O iFood, ele sabe que você existe. Ele sabe que você tá online. E pra ele não tem isso de ah, eu só vou chamar o entregador se ele tiver a tantos quilômetros de distância do restaurante. Mano do céu, não faço, não cometa esse erro. No começo, eu ouvia muito... muito esses comentários. Eu dava ouvido, eu dava numa região que era boa. Aí lá vem os entregadores dizendo, ó, em tal região tá tocando mais. Aí lá vai eu. Gastava gasolina pra tal região e não tocava. Tá? Mudava de região e não tocava. sendo que pra eles tocava em qualquer região. Saca? Não existe isso de região boa pra tocar, galera. Não cometa esse erro. Se você tá num local bom, relativamente bom pra aguardar pedidos, fique nesse local, mano. Não troque de local. Você só vai gastar mais energia ahm... Ah, eu vou por aqui. E eu conheci onde eu tô. Na verdade eu sei, mas eu não... não sei ir pra casa daqui. Não cometa esse erro, galera, porque... não vai fazer a diferença você esperar o pedido tocar na região que você tá ou na região que estão dizendo que tem mais pedido. Tá? Se o iFood não toca pra você na região que você tá, consequentemente, ele também não vai tocar onde estão dizendo que tem mais pedido. já fiz esse teste várias e várias vezes incansavelmente. São mais de três anos trabalhando com isso. Eu sei o que eu tô falando, galera, e vocês vão me agradecer por isso, tá? Se alguém me dissesse, mano, ó, fica aí, porque se você for pra lá, também não vai tocar. Quando o aplicativo começa a liberar os pedidos, aí vai tocar pra você independente de onde você estiver. não saia de onde você tá pra correr atrás de pedido. Eu só recomendo você trocar de localização se você tá num bairro que você considera perigoso e vai pra um que é mais tranquilo, tá ligado? Mas, tipo, ah, eu vou pra lá porque a chance de tocar o pedido lá é maior. Não vá não, velho. Não vá, mano. Eu lembro como se fosse ontem, quando minha conta tava boa, eu de casa, bem distante dos lugares, tocava pra eu ir buscar o pedido e quando eu chegava lá tinha um monte de entregador esperando. Saca? Então, tem essa diferença, mano. Aí, em vez de você ficar aguardando confortavelmente em casa, não, você vai, às vezes anda 15km, procurando, só procurando um lugar bom e não é assim, mano. Ó, tocou o B-flash aqui. Não vou não, mano. Não vou não. Se fosse na direção de casa, eu até ia, mas... Nossa. Pra ir mais pra longe de casa, eu não vou nada. Dá pra ir pra lá, meu Deus? Eu super... Mais uma... Nem, tem nem perigo de eu aceitar um negócio desse. O ruim da Uber-flash é que você tem que garimpar, mano. Você tem que garimpar a corrida, velho. Isso é muito ruim. Enquanto que no iFood eu aceito toda, sem nem olhar a taxa. A Uber-flash, pelo amor de Deus. cara, muito ruim do jeito que tá, velho. Porra, só tocou uma entrega. cheio de coisa pra pagar. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui o caminho de casa. Porque eu vou... É melhor acordar em casa, pelo menos eu vou fazendo algumas coisas importantes. e depois eu vou aguardando tocar lá. Deu uma pequena vacilada aqui. Porque eu não deveria ter... que eu não deveria ter... Obrigado.